Bíblia na mão, no coração, na missão, quinta-feira santa, extravasamento do amor de Deus, o mandamento do amor, a Eucaristia, o sacerdócio, o Lava Pés, que mais poderia Deus ter feito? Vamos ficar com o Lava Pés, o significado do Lava Pés é transformar nossas relações de domínio em relações mais humanas de serviço, superar rupturas, divisões e criarmos relações de amizade, de aliança. Vamos inverter o egoísmo em altruísmo, é o Lava Pés, ele muda tudo. Lava Pés transforma inimigos em amigos, encurta distâncias, vence diferenças, supera divisão e brigas, porque Lava Pés é fraternidade. O Lava Pés é a gente acolher e ajoelhar-se aos pés de nossos irmãos, dos mais pobres, dos pecadores, dos doentes, para ajudá-los. E vamos oferecer o abraço do perdão, da reconciliação, da amizade, do diálogo. Com o Lava Pés cai toda discriminação, racismo e exclusão, mentalidade de privilégios e de classe. Lava Pés é acolhimento, hospitalidade, aceitação, correção das fraquezas próprias e alheias. O Lava Pés cura os pés e o coração ferido. Pela atitude de humildade, o outro vai se tornando o centro de nossas atenções. Seu Lava Pés, o outro está no trono, ele está no centro. Então essas atitudes de altruísmo, gratuidade, generosidade, quem se inclina diante do irmão, eleva-se diante de Deus. Lava Pés é a gente revestir-se do avental para servir, tirar as sandálias, abaixar-se, descentralizar-se, promover o outro. E o Lava Pés nos convida então a essa atitude tão importante do acolhimento do irmão. É o Lava Pés que melhor caracteriza a celebração eucarística. Porque se vamos celebrar a Eucaristia e não amamos nossos irmãos, nós mesmos estamos impedindo a Eucaristia de nos ajudar. E fique com Deus! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.